... com o governo. Agora sabemos, evidentemente, que há divergências internas e respeitamos a vida interna de cada partido. Caiu aqui, ela não liga outra vez. Puta que laporra. Puta que laporra. Bom, essa é a informação, não é? Essa é a informação que a Amanda Klein nos traz, com toda a nossa equipe, com o Berzoine, que é um dos principais interlocutores, ou porta-voz, ou homem do momento de confiança, para abordar, para escolher, para conversar com figuras políticas importantes, desde que essa importância esteja revertida em apoio à própria presidente Dilma Rousseff. Amanda, mais informações, quarta-feira, efervescente, a RedeTV marca, ocupa espaço e marca o seu território novamente nessa fase, ou nesse momento histórico do nosso país. Amanda. O que é que eu vou falar? Pati, olha, a gente tem acompanhado essas notícias, né, as informações vão chegando, eu até estou apresentando o jornal hoje com o celular.